Estamos aqui ao lado do Pastor Flávio, vindo aqui em Pacajá mais uma vez, hoje na ordenação do Pastor Ismael. Fala pra gente da alegria de participar da ordenação do Pastor Ismael aqui na cidade de Pacajá. Para nós foi um motivo de grande alegria a expansão do Evangelho do Reino de Deus no município de Pacajá e para nós participar de uma ocasião como essa não tem preço, não tem dificuldade, não tem nenhum tipo de situação que possa nos impedir. Então nós desejamos que para o Pastor Ismael, para esta igreja, tudo isso que aconteceu na noite de hoje venha a ser um presente de Deus para a propagação do Evangelho do Reino. Que Deus abençoe a Igreja Batista Missionária da Amazônia em Pacajá e o município de Pacajá, em nome de Jesus. Pastor II, já conhecido aqui da população de Pacajá, é sempre bem-vindo à nossa cidade. Pastor, um momento importante aqui na cidade de Pacajá, da Igreja IBMA, principalmente para o Pastor Ismael e sua esposa. Verdade. Assim, nós louvamos a Deus que foi um momento singular na IBMA Pacajá, a primeira vez aqui. E cremos que no tempo de Deus acontecerá novamente. Mas nós louvamos a Deus pela vida do Pastor Ismael, hoje ordenado, consagrado, empoçado aqui na IBMA Pacajá. E é algo assim do coração de Deus que nos deixa muito felizes. Foi uma pessoa preparada, foi ganha, preparada, instruída, formada na Palavra de Deus para hoje estar sucedendo. Todo um legado que está ficando aqui, para ele cuidar e para ele multiplicar. Cremos que Deus o abençoará de uma forma extraordinária ao Pastor Ismael, à Pastora Rosane e sua família. E todo o rebanho aqui da IBMA Pacajá. Meu coração se alegra no dia de hoje, muito feliz em poder estar contribuindo com o Reino de Deus, em poder estar participando desse momento tão especial da minha vida, vendo aquilo que o Senhor tem concretizado através da Palavra para a minha vida, para esta Igreja. Então, para mim, é momento só de gratidão ao Senhor. externar a minha alegria a cada pessoa que contribuiu, cada pastor que tem orado pelas nossas vidas, por cada pessoa, por cada morador aqui de Pacajá que tem nos abençoado com tudo aquilo que Deus tem proporcionado. Então, nós nos alegramos neste dia de hoje e eu muito obrigado a todos os pastores, a todos os líderes, ao Conselho de Pastor, que eu não posso deixar de citar, ao Presidente do Conselho, o Pastor Cláudio. Em nome dele, eu quero agradecer a todos os pastores e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. A família, neste momento, são as pessoas fundamentais para as nossas vidas, para dar seguimento àquilo que o meu pai e os meus pais me ensinaram, diante da Palavra de Deus. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um deles e é uma alegria no meu coração em tê-los, como família, como pessoas que estão somando, como pessoas que estão ao meu lado todos os dias. Então, foi o ensinamento dos meus pais, andar em retidão, andar no compromisso com o Senhor e, acima de tudo, eu só tenho que agradecer a minha família, porque sem a família nós não somos nada. Sem aquilo que é a estrutura, eu acredito, na base para cada um de nós, é a família. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Estamos aqui com o Sr. Valdivino Batista, o pai do Pastor Ismael. Hoje, sendo a ordenação dele aqui na cidade de Pacajá, eu vi que você e sua esposa se emocionaram muito. Fala para a gente o que é ter o Pastor Ismael como filho e agora pastor aqui na cidade de Pacajá. Para mim, é um prazer estar recebendo ele nessa igreja como pastor, toda a igreja recebendo ele. E, assim, sempre a Bíblia nos diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? E que nós possamos crescer nessa sabedoria dada por Deus, que nós possamos ver essa igreja crescer cada dia mais. Isso é o meu desejo. Que Deus possa abençoar também, quero agradecer a presença de vocês, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Amém? Valeu, muito obrigado. Encontramos aqui também o vereador Marcão, aqui da cidade de Pacajá, que participa também aqui da igreja BMA. Inclusive, aqui tem três autoridades, né? Que é o Marcão, o vice-prefeito e também o Tim. Fala pra gente da alegria de participar aqui da igreja BMA e também da ordenação do pastor Ismael no dia de hoje. Meu irmão, inesquecível. Eu nunca tinha participado de uma ordenação de pastor. Fico muito feliz, muito alegre. Pra mim, motivo de muita alegria nos céus e na terra pela ordenação do nosso pastor. Muita felicidade. Que Deus possa estar abençoando eles grandiosamente, a nossa igreja, que venha cada um ser obediente um com o outro, claro, né? Mas que Deus possa estar grandemente abençoando o pastor Ismael e a pastora Rosane.